Tudo bom pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês diferente, esse vídeo é extremamente espontâneo, vocês vão ver, nós não programávamos, não programamos de gravar esse vídeo, mas como nós estávamos fazendo um assunto aqui que eu achei super bacana, fizemos um levantamento dos anos de 2018, 2019, algumas coisas que foram protocoladas Brasil, outras que foram para os Estados Unidos, alguns resultados que nós tivemos, eu particularmente não gosto muito desse tipo de divulgação de resultado, que eu acho que pode parecer para as pessoas um número, às vezes é muito fácil você criar números, mas enfim, quando você traz um americano para trazer isso aqui para vocês, a coisa muda um pouco de figura, porque o americano tem ali os seus preceitos intrínsecos, ele traz aqueles valores dele, ele tem uma restrição muito grande em falar alguma coisa que efetivamente não seja como aquilo que realmente é. Então eu quero trazer aqui para vocês, faz tempo que vocês não veem ele, mas timidez às vezes de gravar algumas coisas. Jason Deitch, Daniel, obrigado por estar aqui conosco, então a câmera é tudo para vocês. Então, Daniel e eu já estamos trabalhando por seis, sete anos agora, Daniel e eu já se tornamos bem próximos, como nós representamos muitos clientes tentando solicitar o seu visa aplicativo. Agora, você não viu meu cara, Daniel e eu já se tornou em todo o lugar, mas eu já estava em todo o meio, mas com muitas mudanças de mudanças de mudanças, ou apenas mudanças de mudanças de mudanças, ou proclamamentos de Presidente Trump, um, so many changes have, have happened, and so many of our clients have expressed, uh, concerns with whether or not they should apply for their visa now, whether if they do apply, and they, uh, should they expect their visa to be, um, granted or not? Uh, I've decided that it's time for me to start, you know, getting more involved in making some of these videos, para responder algumas questões que não só os clientes têm, mas os clientes têm, e tentar, você sabe, você sabe, você sabe, muitas outras coisas que eu vejo. Eu acho que você tem muitas outras pessoas que eu vejo vídeos, e você vê coisas no news, e tem muita informação, e tem muita informação, e eles não sabem o que a gente tem. Então, é certo. Então, eu decidi que é hora de começar a compartilhar meu conhecimento e minha experiência. Eu estou fazendo isso há 27 anos, e eu consegui realmente entender o que os clientes estão procurando, e as perguntas que eles têm, e as preocupações que eles têm, então, vamos começar com isso hoje. Bom, então, sobre a proclamação, o que está acontecendo, e o que está acontecendo, e o que está acontecendo, e o que está acontecendo, que eles vão ter no final do ano, então... Agora, eu vou ter que dizer, é o maior questão que nós estamos recebendo de nossos clientes e os prospectivees clientes. Então, só para dar um pouco de histórico, em April de este ano, Presidente Trump issued a proclamação de 10014, que, essencialmente, você sabe, 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 então, você sabe, eu respondeu um monte de feeling detallechos, porque é uma rede principal, e, na verdade, o veículo de isso, é uma categoria de trabalho- Vice-Filters Por que você cliente sobre isso, porque em meu opinião, isso é o principal Bem, eu acho que concordo com você, e... Ele não está proteindo um trabalho... Bem, existe... o com ele que presidente Trump está tentando conviver, eu acho que ele está tentando conviverAmerican base because to me this is all about whether or not he gets re-elected in November but he's trying to make his voting base happy by saying hey I'm going to issue these proclamations to protect American jobs right so he takes these visas that are work related visas and says we're not accepting him any longer L1 visas H1B visas any visa where a foreign worker comes here that is going to take a job that theoretically could be filled by an American worker well Daniel I think what you're getting at is it's backfiring on President Trump because what's happening is two things first and foremost right you've got a lot of companies that are saying okay well you're not going to allow us to hire foreign workers well we're just going to go open up shop in India or in China or in Puerto Rico somewhere where we can hire these workers without having to worry about getting a United States visa the other thing is many of these jobs that are being filled by these visas are jobs that American workers aren't applying for anyway and third the American workforce is shrinking every day you know I don't know many people are not aware but the birth rate in the United States unlike many countries is actually dropping families here are having fewer and fewer children every year so the workforce that President Trump is so diligently trying to protect is actually shrinking so there aren't that many people looking for these jobs so in my opinion and many others in you know I speak with other lawyers all the time and friends and and I actually have many people involved in the government it really seems to me that this is about simply about Trump trying to look good to his voting base so he can get reelected in November so right now President Trump is way behind in all of the polling so if the election were to happen today it looks like President Trump is no longer going to be President Trump and I can assure you if President if Biden becomes president all of these proclamations that President Trump has issued protecting the American worker will be eradicated immediately and all these visa applications will now be accepted again even if he somehow President Trump somehow does become reelected again these proclamations are set to expire in December well if you do the math if he wins in November well of course he wants to make it expire in December because he doesn't have to worry about the election any longer so we'll start seeing the USCIS accepting these visa applications again I'm fairly certain of that so anybody who out there who is considering filing an L visa application any American employers that are seeking L employees H1B employees I really think that it's uh it's something that while of course you can't file that application now because of the ban that it's something will change for sure we believe it will change for for sure whether it be November because of the election or December because of the exploration of the proclamations but my point is that it can hurt to start getting all of your documentation prepared and ready so that as soon as the USCIS doesn't start accepting these visa applications again you'll be able to start filing them immediately good good bom em resumo o que eu queria trazer para vocês foram essas informações né muitas pessoas têm comentado sobre a possibilidade de de aplicação de vistos agar de de como tá acontecendo muitas companhias estão fechando nos Estados Unidos é justamente porque eu a muitos americanos estão preferindo ficar em casa e receber os auxílios do governo do que voltar a trabalhar então isso tem sido um desastre para economia e infelizmente o presidente donald trump tem de certa forma facilitado com que isso acontecesse porque se ele tivesse deixado a possibilidade desses desses trabalhos né desses trabalhadores imigrantes assumirem os postos de trabalho com certeza absoluta muitos americanos teriam medo de perder as suas vagas e obviamente não não teriam se acomodado nessa questão de receber esse auxílio do governo então eu acho que é uma coisa muito bacana que eu quis trazer para vocês foi uma discussão que a gente estava tendo aqui agora a nossa conversa era sobre outra questão estava falando sobre números quais foram os resultados 2018 2019 quais foram as causas que o protocolo no brasil quais foram as causas que o jason protocolou nos estados unidos quais foram os resultados que a gente teve em cada uma dessas causas essa foi a nossa discussão agora aqui principalmente que nós estamos levando algumas dessas situações dessas dessas causas para o para a passadina então é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco para vocês num outro vídeo jason thank you very much again my friend always a pleasure daniel thank you very much gente brigado fiquem com deus um abraço thank you i appreciate you listening to us